Olá, seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração. Este é um dos vídeos mais importantes para quem acredita no poder de Deus, para quem já fez todas as orações, meditações, afirmações possíveis e parece que foi esquecido por Deus. Você sabia que Deus pode não estar ouvindo mais as suas orações por conta de alguns erros e comportamentos que você tem feito em sua jornada? Se você quer identificar algum equívoco e assim consertá-lo o mais rápido possível, fique com a gente até o final, mas antes é muito importante que você já clique no gostei, que você deixe o seu like para nos ajudar com a divulgação do vídeo e se você quer continuar a receber conteúdos como este, se inscreva no canal TV Lei da Atração e ative todas as notificações. Antes de partirmos para os sete sinais de que Deus não está ouvindo mais as suas orações, é preciso que você entenda sobre fé. O grande problema dos sinais que vamos abordar neste vídeo é a fé, ou melhor, a falta dela. Quando você perde a fé, você esquece quem você é na essência, uma criação feita à imagem e semelhança de Deus. Quando você não tem fé, você sai da conexão com Deus. Vamos agora aos sinais de que Deus não está mesmo ouvindo as suas orações. Primeiro sinal, você está desesperado. Se você está desesperado, orando compulsivamente, implorando por um milagre, saiba que Deus não está ouvindo o seu pedido, por mais que você ache que merece ou que já fez todas as orações possíveis e imaginárias. Quando você está desesperado, você não está na mesma vibração espiritual da fé. E não é que Deus não quer ouvir a sua oração. Ele simplesmente não consegue se conectar a você, porque Deus é amor, é alegria, é gratidão, não é desespero. Para sair disso, você precisa acreditar, confiar e se entregar por completo, sem medo, mas sim com a certeza de que quando Deus está sintonizado a você, tudo vai acabar bem. Estes sentimentos fazem você vibrar na mesma frequência divina. O segundo sinal, você não consegue mais orar. Se você tinha um desejo, fez várias orações, acreditou, teve certeza de que Deus ia intervir e até agora nada aconteceu, e você não consegue mais orar como antes, saiba que no meio do caminho você perdeu a sua fé, você se desconectou. Sim, se você vai para o seu quarto e fecha os olhos e tenta fazer a oração que seja e não consegue mais se concentrar, este é um sinal de que Deus parou de ouvir os seus pedidos, simplesmente porque você está numa vibração errada. Lembre que existe um tempo entre o seu pedido e a manifestação, e muita gente perde a fé porque quer que as coisas aconteçam no dia e horário que elas decidiram. Deus e o universo não funcionam desta forma. O terceiro sinal, você está sem sorte. Se parece que de uns tempos para cá, tudo dá errado em sua vida, tudo o que você planeja fazer dá errado, até mesmo as coisas mais simples, saiba que isso é um sinal de afastamento seu da vibração divina. Muitas vezes, apenas um problema é capaz de nos levar para o fundo do poço. Algumas pessoas conseguem ter fé o suficiente para se segurar e manter o equilíbrio, mas outras pessoas se afundam e entram num espiral de má sorte. Lembre-se que pela lei da atração, quando você emite um sentimento negativo, você começa a se conectar a outro sentimento negativo e negativamente você começa a entrar num fluxo ruim. Por mais que as coisas não estejam bem, você deve confiar e pensar que o melhor sempre está a caminho. O quarto sinal, você não entende os avisos de Deus. Muitas vezes, não é que Deus não está ouvindo a sua oração. Pelo contrário, Ele já te ouviu e já te deu um sinal para você mudar de rota, tomar uma atitude específica, mas você não conseguiu entender por teimosia, por achar que tudo tem que ser do jeito que você criou em sua mente. Deus fala conosco por meio de sinais que podem ser pessoas, acontecimentos, horas repetidas, um arco-íris no céu, animais específicos que você encontra. E você precisa entender que, se algo tem se repetido em sua vida, pode ser um sinal a ser observado e interpretado. Se você acha que este é o seu problema, peça discernimento. Diga, Deus, me ajuda a entender a sua voz. Você pode praticar uma técnica guiada para ouvir a voz de Deus enquanto dorme, clicando na letra I aqui em cima ou no segundo link da descrição deste vídeo. O quinto sinal, você está perdido. Muitas pessoas recorrem a todo tipo de crenças e práticas na busca por um milagre. Se você tem usado todos os tipos de rezas, orações, meditações, velas, simpatias, e mesmo assim não consegue êxito, pode ser um sinal de que você está com a sua energia confusa. Por isso, quando você está quase alcançando o resultado, você volta ao ponto inicial porque decidiu testar um novo ritual mágico. Quando estamos perdidos, é normal recorrermos a qualquer coisa que nos pareça a solução, mas você precisa ter um padrão energético, pois conforme você flutua entre crenças e práticas, mais se afasta de Deus ao invés de se aproximar. O sexto sinal, você chora o tempo todo e não tem mais paciência. Se quando a gente é criança chorar faz os nossos pais se preocuparem e darem tudo o que precisamos para nos acalmarmos, saiba que se você está fazendo isso para que Deus te escute, infelizmente você vai continuar sem respostas. Deus vai continuar não ouvindo o seu clamor. Chorar é um estado de sentimento que não tem semelhança alguma com o Deus amoroso e bondoso que todos nós conhecemos. Se você esperneia, chora, reclama, perde a paciência, nenhuma destas birras vai te fazer alcançar resultados no seu diálogo com Deus. Para que Deus escute o seu pedido, você precisa agir com maturidade. Isso quer dizer ter consciência de quem você é neste planeta. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus e para falar com Ele, você precisa usar a mesma linguagem. Você por acaso acha que choro e impaciência é uma linguagem usada por Deus para falar com você? Nem precisa responder, não é mesmo? E o sétimo e último sinal, você está orando errado. Precisamos que você entenda que Deus não está lá no céu ou em algum lugar com um caderno nas mãos, anotando os seus pedidos e decidindo quem merece receber isso agora ou depois. Entenda que Deus é um observador das nossas vidas e Ele responde àqueles que estão na mesma sintonia que Ele. Por você ser um ser espiritual, habitando um corpo físico e ter liberdade de fazer o que você quiser, Deus jamais vai intervir em seu livre-arbítrio e decidir por você. Aqui no canal, nós já publicamos vários vídeos sobre como orar corretamente a Deus, como fazer a melhor oração para assim Deus ouvir rapidamente e responder ao seu chamado. Veja este vídeo clicando na letra I aqui em cima. Queremos que você entenda que estes são sete sinais de alerta para você fazer um exame de consciência e mudar o seu comportamento, entender a grandeza da sua alma neste mundo e não mais viver como um mendigo implorando por ajuda. Deus te escuta e Ele sempre responde, mas para isso você precisa falar a língua dEle, que é simplesmente amor, alegria, felicidade e bem-estar. Não espere você sentir tudo isso para então se conectar a Deus. Esqueça o sofrimento vivido até agora e crie em sua mente a imagem da vida de alegria, felicidade e bem-estar que você quer viver e você faz isso por meio da sua imaginação, da sua mente. Se você quer se aprofundar ainda mais na criação mental de uma nova realidade, de uma nova vida, por meio da lei da atração, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso curso de manifestação de desejos através do poder da mente. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou dos ensinamentos do vídeo de hoje, não custa nada você clicar no like, deixar o seu gostei e também compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Quer continuar a entender sobre comunicação com Deus, manifestação de desejos, lei da atração? Se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com conteúdo especial para você dominar o poder da sua mente. E se inscreva no canal.